Ela é uma risada maravilhosa, que ela tinha mesmo, me dá muita saudade, brincadeiras, passeios, é isso que eu lembro dela. As lembranças de Dayana não saem da cabeça e do coração da tia Jussandra, que trouxe a sobrinha de Minas Gerais para Blumenau, com o objetivo de uma vida melhor. Eu lembro dela em tudo que eu faço, todos os dias, eu amanheço com ela na minha mente, eu acordo, eu vou dormir ela no meu pensamento. Ela está no meu pensamento o dia todo. Em novembro de 2020, ela foi brutalmente assassinada pelo ex-namorado, Neilor Eduardo Dias, que não aceitava o fim do relacionamento. Os laudos periciais mostram que a vítima levou 13 facadas. Recentemente, o réu foi condenado a 21 anos de prisão pelo feminicídio e todas as qualificadoras foram mantidas. Homicídio por motivo fútil, meio cruel e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima. Nós tivemos a oportunidade de ouvi-lo pela primeira vez no processo, Neilor resolveu falar. Porém, Neilor contou uma história, um filme de Shakespeare, pode-se assim dizer, porque em nenhum momento Neilor, na sua fala, no seu depoimento, comprovou aquilo contrário àquilo que estava no processo. Viu-se que Neilor é um exímio mentiroso, um exímio adulterador da verdade, tanto é que o conselho de sentença reconheceu o crime e todas as qualificadoras que foram apresentadas pelo Ministério Público. Diana tinha 27 anos e já havia acionado a polícia duas vezes por violência doméstica. Pouco antes do crime, ela tinha voltado para a casa da tia, que agora, depois da condenação, desabafa. Eu estou aliviada pelo um lado, mas pelo outro lado, não, isso não vai me trazer ela de volta, a minha dor não vai passar, ela é a mesma do primeiro dia, então assim, um lado eu estou tranquila, mas pelo outro lado eu estou bem angustiada ainda, a tristeza não passa, a dor não passa, eu não consigo viver a minha vida igual antes, acho que isso nunca vai acontecer, sempre vai estar aquela angústia dentro de mim, eu nunca vou aceitar, essa é a verdade.